A LAZAN, que é a Liga da Mulher, da UFFS. E o LABIX, que é o Laboratório de Comunicação e Saúde, que todo mundo aqui já conhece, já vinha conduzindo essas lives que sempre estão relacionando a arte, a literatura e a medicina, né? Trazendo todas essas três lindezas juntas. E aí hoje vai ser novamente com o professor Auro, que a maioria conhece, tem o prazer. Quem não conhece vai ter o prazer de assistir a aula conduzida por ele. E mediada pela professora Maíra Rosseto. Essa parceria com a professora Agnes Crovinel, do LABIX, e da professora Maíra. Professora Maíra, dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Novamente, professor Auro. Ele, vou dar uma coladinha, porque eu não consigo lembrar de tudo. É mestre em literatura pela Universidade de Bolonha, doutorando em humanidades médicas na Universidade de Pádua, apresentador do podcast Literatura Viral, curso Humanidades Médicas na Academia Médica. E o curso de hoje, a nossa aula de hoje, o tema é Controlando o Corpo Feminino, a Medicina, as Mulheres e a Arte no Século XIX. Então, tenham todos uma excelente live. É com você, professor. Obrigado, Bethânia. Muito obrigado. Já vou botar o meu reloginho aqui, porque o pessoal que estava na vez passada, o pessoal que me conhece sabe que eu sou mais, falo mais que o Homem da Cobra, que a gente diz lá em Curitiba. Então, hoje a gente vai falar durante uma horinha, pessoal, e vamos falar sobre esse tema, sobre o controle do corpo feminino, pensando na medicina. Deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês. Estão todos vendo a minha tela? Sim, professor. Maravilha. Obrigado, Gustavo. Ótimo. Então, antes de começar, eu já gostaria de fazer um disclaimer, já dar um aviso inicial. Ao longo da história, ou melhor, o mundo é composto pelo menos 50% de mulheres, eu não sei se vocês sabem, eu também fiquei surpreso a primeira vez que eu percebi essa coisa. Então, 50% da humanidade, se não mais, é composto por mulheres. E eu tenho uma segunda novidade, que é, sempre foi assim. O que vem como realmente uma grande surpresa para todo mundo, porque quando a gente abre os livros de história, até muito recentemente, histórias escritas até os anos 60, um pouquinho antes, 1960, 1940, as mulheres não existiam nos livros de história. A gente aprende ainda no ensino médio uma metodologia histórica que é completamente ultrapassada e que trata a história como se ela fosse feita por grandes personagens. E esses personagens são sempre homens, brancos, cristãos, europeus e ricos. Basicamente, são as cinco características aparentemente essenciais que você precisa ter para participar da história. É isso, é a história que a gente vê no History Channel, que de History não tem nada. É isso que a gente vê no Discovery Channel. Metade das vezes eles estão falando de alienígenas, outra metade eles estão falando da Segunda Guerra Mundial. Porque aparentemente a única coisa que interessa na história são essas duas coisas. Então, existe um movimento que surgiu a partir dos anos 20, 30 do século XX de valorização da história das mulheres. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre uma visão histórica que vai envolver história da arte e história da ciência. Talvez alguns de vocês ficam surpresos pelo fato de que um homem esteja propondo um tema desse gênero. eu recebi pelo menos eu contatei algumas contas ligadas a feminismo para divulgação do tema e tal no Instagram e muita gente fica muito empolgada com o tema mas eu devo confessar que eu recebi umas duas ou três respostas que me surpreenderam bastante. Porque feminismo ou melhor justiça social se você acha que todos os brasileiros devem ter direitos iguais independente do sexo independente da cor parabéns você é feminista feminismo é uma questão de bom senso feminismo não é você ir para a rua tirar coquetel molotov e sei lá o que que seja feminismo de novo é uma questão de bom senso você não precisa ser mulher para ser feminista assim como você não precisa ser negro para ser contra o racismo e você não precisa ser árvore para querer salvar a Amazônia entendeu eu não acho que nenhuma pessoa de bom senso no Brasil vai ser a favor do desmatamento da Amazônia e portanto qualquer um pode defender isso e portanto eu me sinto aqui enquanto professor de história enquanto crítico literário apto a falar do assunto claramente eu não acho que a minha voz representa todas as mulheres de todas as épocas é óbvio que eu não tenho essa pretensão mas essa é uma aula em que eu e depois a professora Maria vamos conversar e discutir etc mas se isso fosse um painel de debate em que todos fossem homens um volume de 15 acadêmicos falando sobre a história das mulheres em que todos fossem homens eu seria o primeiro a dizer que coisa absurda como é que um monte de homem pode falar em nome das mulheres como hoje a gente está aqui a gente tem uma única oportunidade eu não vejo problema algum nisso muito pelo contrário eu não sou menos feminista por ser homem e é importante eu começar a minha palestra dessa forma porque eu sei que isso vai ser dito no fim das contas então hoje a gente vai analisar um fenômeno histórico que está ligado a técnicas de controle do corpo feminino e que reverberam até hoje e a gente vai analisar isso como ela aparece na arte e como essas técnicas de controle aparecem também na medicina e como essas duas coisas funcionavam paralelamente e portanto eu comecei já fazendo esse comentário sobre as metodologias da história eu já de cara faço uma recomendação bibliográfica a quem quiser se informar mais eu mencionei que nos anos 30 e nos anos 40 há uma nova metodologia de história que se chama nova história e várias outras ferramentas que vão reescrever a tradição histórica enfocando na participação das mulheres dos idosos das crianças dos marginalizados dos pobres porque todos esses grupos estavam excluídos em grande medida até então então existem muitos movimentos dentro da história que buscam resgatar a história negra a história indígena e etc e um desses movimentos que é muito interessante é justamente a história das mulheres uma das obras fundamentais dentro desse campo é a do Jorge Duby a história das mulheres no ocidente que é um tomo gigantesco são vários volumes é uma enciclopédia de fato e também tem muito a ver com a história da vida privada a gente vê muito as mulheres aparecendo nessa outra coleção então ficam essas duas referências e também em base a essas críticas que me surpreenderam muito que chegaram através do Instagram e tal que algumas pessoas ficaram escandalizadas pelo fato de um homem abordar esse assunto eu deixo aqui a indicação de dois episódios do meu podcast do Literatura Viral em que eu discuto a falta de representatividade das mulheres no cânone literário a mesma coisa que acontece na medicina a mesma coisa que acontece na arte também aconteceu em literatura as mulheres foram sistematicamente apagadas do cânone literário dos grandes escritores de novo que a gente se refere no masculino que já demonstra para a gente essa tradição de apagamento e portanto existem muitos movimentos dentro da crítica literária que desde 1960 1970 buscam iluminar a escritura das mulheres e revalorizar e repensar muito do que é o cânone literário eu discuto isso sozinho no episódio número 8 em que eu falo de uma grande intelectual do século XX a Suzane Zontag e discuto isso acompanhado com uma mulher no 18 a Juliana do podcast Clássica Sem Clássica que é um podcast que fala exatamente somente sobre escritoras então eu faço questão de dizer isso aqui porque com base nessas críticas recebidas eu não poderia falar no episódio número 6 poderia no 18 já que eu estou acompanhado por uma mulher mas não no episódio número 8 em que eu falei sozinho eu convido essas pessoas a ouvirem esses episódios porque eu gostaria de saber o que há de tão diferente entre um e outro no fim das contas e hoje a gente vai pensar justamente partindo dessa ideia de que as mulheres foram apagadas não só do cânone literário mas da história de um modo geral e que a medicina colaborou nesse processo e a ciência colaborou também nesse processo a gente vai falar então em técnicas de controle e essa técnica de controle eu estou pensando justamente em um conceito do Foucault o Foucault vai falar também de tecnologias de controle etc e basicamente eu acho que a gente pode começar com um exemplo que é muito vivo para todo mundo que já viu um filme de Hollywood que é a tática do policial bom policial ruim good cop bad cop todo mundo já viu o filme em que a pessoa está sendo interrogada e daí tem um policial muito bravo que fica dizendo você está ferrado a gente vai te botar na cadeia você vai ficar lá para sempre e dando risadas malignas e o outro policial que faz o bonzinho quando ele sai da sala ele fala pô toma um café aqui comigo não liga para ele ele está se divorciando mas olha só veja bem é para o seu bom interesse etc então essa é uma tática muito empregada é uma tática de coerção psicológica que faz com que o policial malvado crie um ambiente em que a pessoa se sinta ameaçada ou amedrontada e portanto ela vai buscar se aliar com a segunda pessoa na sala que é o policial bom e por isso ele vai compactuar e vai ser mais receptível aos avanços do policial bom essa é a técnica do good cop bad cop e que eu proponho aqui tem tudo a ver com a relação que o Foucault é uma técnica que o Foucault explora muitíssimo e tem tudo a ver com uma outra uma outra grande sacada um momento de brilhantismo na carreira do Foucault sinceramente que é a relação que ele percebe que existe entre a história dos hospitais e a história das prisões quando ele vai estudar os hospícios e os leprosários então as comunidades em que leprosos pacientes de rancenias e ficavam reclusos ao longo da idade média etc ele estuda como essas entidades vão se desenvolver ao longo da história e é uma coisa muito surpreendente porque a gente esperaria que os leprosários se transformassem em hospitais mas o Foucault demonstra como nem sempre esse é o caso e na verdade com muito maior frequência os leprosários servem como a base para a construção do sistema carcerário o que mostra para a gente que essas comunidades desses leprosários não existiam com o intuito de tratar necessariamente eles existiam com o intuito de segregar de isolar o que é diferente é bastante diferente e portanto ele vai analisar nessas três obras icônicas o nascimento da clínica a história da loucura e o vigiar e punir ele vai abordar sobre várias luzes o desenvolvimento do sistema carcerário e ele vai mostrar como isso é quase que intrínseco a história da ciência e a história da medicina ao fazer isso ele também vai refletir sobre dois outros dois grandes fenômenos médicos que tem consequências até hoje o primeiro deles é a formação da clínica se vocês deixa eu pegar o meu laser aqui se vocês nesse livro o nascimento da clínica ele vai nesse livro o nascimento da clínica ele vai discutir justamente como na visão dele no século 18 mais ou menos a medicina o ensino da medicina a didática atrelada à medicina deixa de ser teórica e passa progressivamente a ser prática então até aquele momento médicos especialmente praticamente sempre homens estudavam medicina através dos livros você realmente o estudo da medicina estava muito mais atrelado ao das ciências humanas ao estudo do latim ao estudo do grego a ficar lendo Galeno Hipócrates e outras grandes autoridades do que ir lá sujar as mãos meter a mão na massa entrar no hospital essa coisa muda ao longo do século 19 com o processo que o Foucault vai chamar de o nascimento da clínica para chegar finalmente no seu apogeu no 19 nesse momento em que sim a medicina torna-se especialmente na França mais prática e menos livresca então os pacientes passam a visitar o hotel e a visitar os hospitais e a estudar os casos dos pacientes na prática olho no olho e isso é uma coisa que o Foucault vai criticar muito essa transformação porque isso descontextualiza o paciente até esse momento na história da medicina o paciente era observado sobre a luz da teoria hipocrática a teoria dos humores que eu não vou poder entrar em detalhes aqui mas eu imagino que muitos de vocês sabem o que é a luz da teoria hipocrática o médico consideraria o paciente em várias na sua completude ele analisa a quantidade de sono a qualidade da alimentação a qualidade do repouso o estresse os laços sociais as histórias de amor bem sucedidas ou mal sucedidas tudo é importante na hora do médico chegar ao seu veredito final digamos assim no entanto conforme lembremos que é o médico que vai a casa do paciente e não o contrário no entanto o nascimento da clínica vai gerar com que essa relação se inverta é o doente que agora tem que vir para o médico ele faz isso em um contexto que é um contexto hospitalar anônimo neutralizado de paredes brancas e cheiro de produto de limpeza em que ele não pode ter a visita da família se não em espaços restritos e controlados em que ele vai ficar na companhia de vários desconhecidos e etc e em que ele é constantemente vigiado efetivamente por todo tipo de funcionário e pelos médicos que muitas vezes são bem mais que um podem ser dezenas especialmente porque no século XIX os hospitais são usados para dar aulas então você tem na ala dos doentes grupos de estudantes de medicina que ficam para lá e para cá observando os vários casos e isso é muito evidente na arte e esse é o início do processo que o Foucault vai criticar muito que é o processo de desumanização da medicina é nesse contexto que surge a ideia que prevalece até hoje de que o médico ou a médica eles têm que ser frios eles não podem se importar com o paciente porque como é que o médico vai viver se ele tiver sentimentos afinal meu Deus essa coisa estranha que são os seres humanos então essa ideologia que é uma ideologia muito problemática e que claramente não pode ser verdadeira se realmente o médico não se importar minimamente com o ser humano que está morrendo na frente dele cara isso é muito problemático precisa de tratamento sério porque é claro que tem que existir uma preocupação talvez não deva existir uma empatia mil por cento para o médico não se descabelar de lágrimas em todo santo instante da sua prática mas caso ele realmente não tenha empatia alguma pelos pacientes algo de muito problemático aqui e esse processo de industrialização da medicina de comodificação é um processo que segundo Foucault vai iniciar nesse contexto além disso esse processo vai permitir que uma outra coisa aconteça que é a medicalização da sociedade esse é um fenômeno extremamente complexo eu não vou poder entrar em detalhes porque hoje a gente quer falar só uma hora eu só tenho 44 minutos mas basicamente o século XIX viveu muitas pandemias especialmente de cólera mas várias outras a tuberculose era um enorme problema no século XIX epidemias de tifo febre tifoide há muitas coisas mas a cólera especificamente assolou o globo cinco vezes foram cinco pandemias de cólera lembremos que a taxa de mortalidade de cólera é de até 60% dos casos então corona sente e aprenda watch and learn mesmo assim porque de 2% para 60% tem uma certa diferença e como a transmissão da cólera é feita pela via orofecal ela é feita através de água e de alimentos contaminados a reação contra a cólera ela não pode ser uma reação medicamentosa até porque não existia tratamento não se compreendia muito bem a ciência ao redor da medicina no entanto as pessoas percebiam que existia essa relação entre cólera e contaminação de alimentos e cólera e sujeira e portanto as grandes pandemias de cólera vão gerar um movimento que a gente chama de sanitarismo que começa lá por 1830 1840 na Europa vai chegar no Brasil lá pelo final do século XIX que é uma grande transformação da sociedade que envolve inclusive você colocar os grandes centros urbanos abaixo e reconstruir do zero envolve você criar sistemas de tratamento d'água envolve você criar esgoto envolve várias várias coisas arborizar as cidades e muitas outras coisas e nesse contexto o médico e eu de novo estou me referendo aqui no masculino porque 99% dos casos de fato eram homens o médico nesse contexto passa a ser a grande autoridade no seio da sociedade porque os médicos passam a ser responsáveis para dizer qual é o tamanho médio que a tua casa tem que ter quantas janelas tu pode ter na tua sala quantas crianças podem dormir no mesmo quarto os médicos passam a ter palavras sobre quando você dorme o que você come para onde você vai aonde você mora o que você faz esse contexto em que a medicina dá palpite em tudo inclusive nas roupas inclusive nos bigodes e eu não estou brincando os bigodões a gente lembra do Nietzsche o Nietzsche tinha aquele bigode maravilhoso igualzinho a amostra do pica-pau que era uma coisa uma beleza imagina o Nietzsche comendo sopa que beleza ele tinha aquele bigodão maravilhoso isso vai sair de moda isso vai sair de moda por causa do sanitarismo porque os médicos começam a recomendar bigode neles rapa o bigodão porque não é sanitário não é limpo o suficiente então essa medicalização da sociedade vai também tocar temas como feminismo temas como racismo lembremos que o racismo científico o pseudo científico como a gente se refere a ele hoje o racismo pseudo científico dos nazifascistas não vem do nada ele vem de uma tradição médico-científica do século XIX ele é um dado científico no século XIX e a gente chama o racismo hoje de pseudo científico porque a gente quer aliviar para o lado da ciência mas na verdade quando a gente vai olhar para a história é muito claro que a ciência sim colaborou nesses projetos ideológicos malévolos e a gente tem que admitir isso publicamente a gente não pode colocar tudo na conta do Hitler e fingir que a ciência estava lá bela e impecável não é bem por aí o buraco é bem mais embaixo no entanto essa associação da medicalização da sociedade esse novo grande prestígio que os médicos passam a ter dentro da sociedade é surpreendente pensar porque hoje a gente tem uma mentalidade vocês vão saber isso muito mais do que eu a nossa sociedade preza a medicina como a rainha das ciências da saúde e o médico como a maior profissão de todos os tempos é claro isso isso é muito claro da forma como todos se comportam ao redor em tudo que tange a medicina que vai vestibular as festas de medicina as formaturas de medicina sempre são as mais espalhafatosas pelo menos as que eu fui meu Deus do céu adorei só coisa boa passei a noite comendo sashimi foi sensacional enquanto que na minha formatura lá da letras não foi bem não foi bem por aí então existe um enorme prestígio associado que é um prestígio de que a medicina não goza no início do século XIX até 1850 mais ou menos o médico é visto como um charlatão como um enganador como um parasita a gente fica muito surpreso pela forma como os médicos aparecem na arte antes de 1800 porque a gente está tão acostumado com essa visão do médico como um grande herói que a gente não consegue imaginar direito como a imagem do médico realmente foi ao longo da história a gente vive a anomalia a gente não vive a regra a regra histórica é muito diferente das ideias que a gente tem do que é saúde e do que é médico etc então a medicina é muito diferente os médicos vão assumir essa nova posição de poder social em que eles agora tem palavra sobre planejamento urbano sobre como a educação tem que ser feita sobre política externa e eu não estou brincando pessoal pensem que hoje na pandemia de corona a geopolítica internacional depende de fatores estatísticos de saúde e é esse tipo de poder que as ciências da saúde passam a ter no século XIX e isso então no que tem isso é um movimento extremamente complexo extremamente complexo e que no que tem a ver com as mulheres continua sendo muitíssimo complexo e eu vou analisar dois dois fios dessa tradição uma delas que eu vou associar a essa metáfora do policial bom que é uma vertente paternalista e outra que eu vou associar ao do policial mal uma vertente misógena de ódio às mulheres misoginia eu não estou dizendo aqui que isso dá conta do recado eu não estou dizendo aqui que essa é a única voz possível eu não estou dizendo aqui que isso é 100% dos casos eu estou dizendo que eu vou analisar dois fenômenos dentre muitos outros e eu estou empregando essa metáfora do policial bom e do policial mal porque eu acho que isso é um elemento didático interessante o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente sempre associa o controle a uma violência a uma coisa do mal a uma coisa que está relacionada a bastonada e isso certamente é uma forma de controle violência e pancadaria é uma forma de controle sim no entanto existem outras formas de controle por exemplo quando a mãe bate na cabeça da criança e fala assim falando para a amiga nossa ela é tão boazinha como ela se comporta isso é uma técnica de controle certamente porque o que a gente está dizendo para a criança naquele contexto é eu acabei de te dar um prêmio eu acabei de te elogiar não perca a confiança que eu acabei de depositar em você é por isso que a gente faz questão de falar isso na frente das crianças se a gente só quisesse dizer como ela é boazinha a gente esperaria a criança sair da sala e daí falaria nossa que outra filha é tranquila e tal a gente faz questão de falar na presença das crianças como se elas fossem ou estúpidas ou não ouvissem magicamente não entendessem o que os adultos falam justamente porque a gente está empregando uma técnica de controle é uma técnica de controle de reforço positivo e não de reforço negativo mas não é menos controlador por causa disso dito isso a gente já pode passar para as análises porque a medicina do século XIX vai estabelecer uma ideia que prevalece até hoje que é a do suposto sexo frágil que vai ser analisado por tantíssimas feministas Simone de Beauvoir famoso título da obra dela mas existem muitas outras que vão discutir e esmiuçar toda essa concepção do sexo frágil mas é uma verdade científica no século XIX existe uma grande manipulação de experimentos e de estudos etc que são enviesados para concluir que o homem é racional e que a mulher é emocional as mulheres são emocionais por natureza nossa senhora os homens são racionais por natureza essa é uma ideologia que a gente gosta de olhar para essas discussões como se a gente tivesse vencido tudo isso mas na verdade essa ideologia está muito bem e obrigado se vocês já ouviram falar do livro o homem são de Marte e o homem são de Vênus é exatamente isso e essa visão do homem como racional como frio como o pensador e a mulher como descontrolada como histérica como frágil que passa o seu dia desmanhando duas vezes por dia quando tem novelas da Globo meus queridos novelas da Globo isso tem mudado um pouco isso tem mudado um pouco em filmes da Pixar pensem em Moana pensem há sim princesas que agora salvam a si próprias etc que tem agência e que não se enquadram mais nesses moldes mas ainda assim há muito a ser feito porque esses moldes homem racional versus mulher emocional homem forte versus mulher frágil homem que tem que proteger mulher que tem que ser protegida são dicotomias claramente que não se aplicam no mundo real claramente são simplórias mas que estão muito bem que estão aí percorrendo o mundo hoje mais que nunca e isso se replica também no olhar médico sobre a organização do hospital porque o médico é homem é racional e cuida do corpo e a mulher é enfermeira é mulher é emocional e cuida da alma então você tem os dois sexos que trabalham com o mesmo paciente em complemento e é exatamente assim que a coisa acontece no século XIX e é exatamente assim que ela é imaginada inclusive pelas primeiras teóricas da enfermagem talvez alguns de vocês conheçam por exemplo Florence Nightingale que a enfermeira é responsável por fundar a primeira escola de enfermagem na Inglaterra no século XIX e esse é exatamente o tipo de proposta que ela está propondo assim a enfermagem é aqui retratada nesse contexto histórico como subalterna a medicina não como as áreas da saúde não são vistas como um apanhado do conhecimento humano que busca em harmonia sanar as doenças reestabelecer a saúde não todas as ciências da saúde são vistas como servas e talvez até escravas da medicina que é a rainha de todas as ciências e o médico portanto é a grande autoridade não só do ponto de vista social mas também do ponto de vista da organização do processo terapêutico e aí sim ele que é um homem determina como as coisas são feitas e isso é feito inclusive pelos próprios teóricos dessas outras áreas isso tudo eu estou dizendo no século XIX tá pessoal por isso que eu estou me permitindo falar em o médico e a enfermeira coisa que eu não faria se eu estivesse falando da medicina e da enfermagem nos dias de hoje isso é muito evidente por exemplo numa obra como o Doutor Givago uma grande obra literária que ganhou o prêmio Nobel que foi um filme de super sucesso e o que a gente vê no Boris Pasternak é exatamente isso a gente vê um poeta médico que luta e que ao ser ferido na guerra é atendido por uma enfermeira que lhe salva a vida e eles se apaixonam perdidamente e essas histórias de amor entre pacientes e enfermeiras nas alas normalmente são filmes da primeira guerra mundial que retratam isso então isso é muito muito natural e o que me interessa disso é que essa visão da mulher enquanto frágil mas também enquanto artística ela tem dons artísticos ela é mais espiritual e é por isso que ela cuida da alma dos pacientes é por isso que ela lê as cartas que a família escreveu para os pacientes é por isso que ela ajuda os pacientes a escrever para a família vejam que há muito pouco atrelado à saúde e elas trazem chocolates e bombons para que eles se reestabeleçam porque aparentemente se a sua perna acabou de ser amputada sem anestésico tudo que você precisa é de um chocolatinho claramente então essa visão da mulher como frágil como artística e espiritual é uma tática de reforço positivo paternalista para usar as palavras que eu contextualizei agora há pouco e isso vai criar dois fenômenos muito curiosos na arte o primeiro deles é que a mulher é naturalmente tuberculosa ela é naturalmente propícia a desenvolver tuberculose porque a tuberculose é vista como a doença dos espíritos refinados a doença dos espíritos artísticos dos poetas e dos músicos pensem no Chopin que toca piano tossindo sangue em cima das teclas pensem no Lord Byron morrendo de tuberculose tossindo no leito de morte essa ideia do grande poeta romântico etc se as mulheres são mais artísticas se as mulheres são mais frágeis se as mulheres são mais espirituais e se a tuberculose é a doença das pessoas artísticas das pessoas espirituais logo a tuberculose é uma doença majoritariamente feminina e é por isso que isso não é um dado que se confirma no mundo do ponto de vista da epidemiologia esse não é o caso mas na arte 99% dos tuberculosos que você encontra nas poesias nas obras literárias nos quadros nas óperas são sempre mulheres 99% do caso das tuberculoses são mulheres um exemplo disso é um quadro que vocês já viram na minha primeira palestra Criança Doente é um quadro do Christian Krob que foi o professor do Eduard Munch o pintor do grito e aí a gente vê eu falei muito sobre o fato de que a gente vê essa criança menina muito jovem que ainda não virou uma mulher de fato e que talvez esteja prestes a morrer a gente tem isso através da folha da flor despedaçada e a flor que é um símbolo da cura mas eu coloquei alguns outros exemplos que eu não mostrei em outras ocasiões aqui então esse quadro do James Tissel Uma Covalescente de 76 é um quadro que está ali 5 anos antes da menina doente novamente a gente vê uma mulher reclinada tuberculosa aristocrata vestindo branco como tem que ser porque a moda do século XIX impõe não é nem recomenda ela impõe que homens usem preto e que mulheres usem branco ou cores muito claras então o meu sonho é avisar no Ministério da Educação lá que na verdade meninos usam preto e meninas usam branco então essa é a moda do século XIX e isso é o que a gente vê ela está vestida de branco ela está vestida de branco ela está vestida de preto porque provavelmente ela está de luto e a gente depois vai ver outros exemplos então a gente vê uma covalescente nesse grande cenário de muita riqueza e esplendor vejam a porcelana extremamente cara nesse contexto e o chá das cinco uma senhora que já está de luto mulheres só usam preto no século XIX se elas estiverem de luto e é o mesmo caso que a gente vê aqui uma obra do Fernand Rodler que é um pintor fascinante que pintou muito sobre doença e sobre covalescência sobre a experiência da perda ele tem pintura sobre o câncer também são quadros muito potentes e quadros muito singelos de muito respeito pelo paciente eu também eu gosto muito dessa pintura aqui da menina doente eu acho que é uma pintura muito humana em certos aspectos porque ela olha para a gente ela talvez esteja condenada à morte mas ela não ela não está desesperada ela também não está resignada então ela é um enigma ela obriga a gente no olhar para a gente ela obriga a gente a se confrontar com isso ela não mostra mais nada para a gente só a criança doente então ela é ela é muito apelativa por um lado mas ela é muito pouco sensacionalista por outro o que também demonstra para a gente essa visão da tuberculose como angelical e como etc porque é como se essa criança já estivesse mais no paraíso do que no planeta Terra então essa visão também está presente e essa é mais ou menos a mesma postura que a gente vê aqui no no quadro do Rodler essa paciente que talvez está sentada vejam que o travesseiro ainda mantém o formato dela ela está sentada talvez um dos poucos momentos que ela passe sentada no dia porque os tuberculosos tísicos passam muito tempo reclinados na verdade e ela está com esse chale vermelho que faz referimento a tosse sanguínea e talvez seja um pré-anúncio da morte o luto que ela está usando também está caminhando nessa direção e esse olhar melancólico a pintura convida a gente a pensar no que ela está pensando e a potência desse confronto com a morte que é muito pouco apelativo vejam a gente não vê uma caveira lá no fundo suspirando no ouvido dela como a gente normalmente vê nas pinturas da época então ela é uma pintura singela de certas medidas ela tem esse efeito de blur de não muita precisão em certos aspectos que é muito feliz também justamente porque acolhe essa representação então ela acaba sendo muito completa na sua simplicidade uma paleta de cores não muito vasta justamente para dar esse olhar intimista essa iluminação comportada eu analiso esse viés da tuberculose como a doença das crianças e das mulheres e dos espíritos refinados em dois episódios do podcast então fica a dica para quem quiser ir lá olhar quem quiser se aprofundar porque eu já vou ter que passar para frente porque uma outra visão das técnicas de controle das mulheres é que elas são naturalmente vistas como maternas para o século XIX só existe dois tipos de mulheres aparentemente as mães que são santas são perfeitas e são simbolizadas por Maria e as prostitutas basicamente não existe outra coisa no meio ou é um ou é outro vejam que que bom né pessoal tudo mudou não é mais assim as mulheres hoje elas são respeitadas por todas as coisas que elas fazem e hoje elas são observadas com grande complexidade em respeito social não é só nessas duas categorias que bom que tudo mudou a gente já vai falar sobre a segunda parte dessa equação mas no início eu quero me concentrar sobre essa visão da mulher como necessariamente materna eu não estou claramente eu não estou negando que a maternidade é muito importante dentro do conceito de mulher ou na vida de muitas mulheres mas ela não é necessariamente uma obrigação para ninguém não é assim que a gente trata como sociedade mas e ela é representada na pintura como absolutamente sempre materna e isso é evidente até nessa pintura que eu tenho certeza que vocês conhecem a liberdade guiando o povo do Eugène Delacroix que é o grande é a Coca-Cola da Revolução Francesa é o equivalente o que o McDonald's é para o capitalismo o que o Che Guevara é para o socialismo essa pintura é para a Revolução Francesa é o grande ícone e vejam que a gente vê a liberdade guiando o povo e a liberdade é mulher porque a pátria é mulher e vejam que embora pátria venha do latim que está ligado a pai pátria vem de paterno e não de materno deveria ser uma matria mas tudo bem a palavra é feminina ela é feminina em francês também la patrie la liberté também e por isso ela é representada como a liberdade ela é um bem inalienável do homem segundo a declaração dos direitos humanos e da Revolução Francesa e sendo inalienável do homem ela é conveniente que ela seja representada como mulher porque nós temos que lembrar que a Revolução Francesa está longe de ser esse grande ideal de igualdade fraternidade e liberdade liberdade para os brancos porque todas as colônias francesas continuaram mantendo escravos todas assim como os Estados Unidos proclama a liberdade na sua constituição e continua muito bem obrigado mantendo todos os escravos e chega a dizer que um negro vale três quintos de uma pessoa normal e eles usam esses termos então é absolutamente balela o que a gente vê nos filmes ou o que a gente aprende em muitas histórias por aí de que esse é um grande um grande momento de valorização da humanidade etc não é nada disso ele é liberdade para os brancos ele é igualdade para os homens porque as mulheres não ganham igualdade não não é assim que acontece então esse conceito de fraternidade da Revolução Francesa é muito revolucionário para o que tinha antes porque o que tinha antes era muito pior no entanto está longe de ser o grande paradigma de perfeição que a gente muitas vezes representa o que me interessa aqui é que não há mulheres lutando os homens estão fazendo a história a única mulher no quadro é uma mulher que lidera essa revolução porque ela é representação da liberdade e ela é sexualizada é isso que me interessa ela está aqui porque a pátria é uma mãe embora ela seja um pai porque pátria paternalismo e ela tem que mostrar os seios eu não sei porquê mas aparentemente não dava para ter vejam pessoal que a gente está em um contexto em que as mulheres sequer mostram um tornozelo os vestidos são aqueles vestidos gigantescos com caudas enormes e tal então uma pintura como essa em que os seios aparecem está longe ela é uma pintura que distoa muitíssimo da concepção do que é o resguardo do corpo da época e portanto a gente está tão habituado com essa pintura que para a gente não chame tanto a atenção o fato de ela estar mostrando os seios mas isso é muito relevante é muito relevante porque isso postula que a pátria tem que ser defendida com a vida e ela postula uma ideologia de vamos proteger a pátria do estupro o estupro da pátria-mãe então veja essas coisas de vou morrer pela pátria vou proteger e é toda essa ideologia essa dialética apelativa de se fosse a tua mãe se fosse a tua irmã que perpetua essa ideologia de que as mulheres são naturalmente frágeis de que elas precisam ser sempre protegidas que elas não conseguem proteger a si mesmo e que é sim uma não só uma obrigação mas um dever masculino de defendê-las mesmo quando elas não querem ser defendidas o cara tem que ir lá então assim toda muito da origem de muitas das ideologias machistas estão sim atrelados a esse tipo de imagem que parecem ser benéficas na sua superfície e isso também está atrelado à representação da peste negra what? pois é meus queridos pois é a peste negra mete os seus dedinhos por todos os lados e uma das coisas que ela faz é também ajudar num projeto de perseguição e de controle do corpo feminino e ela faz isso através de uma representação apelativa em arte uma representação que começa através de um desenho do Rafael o Rafael o Rafael lá do Renascimento uma das tartarugas ninja a gente já falou do Rafael em outras ocasiões aqui e ele vai fazer esse desenho que na verdade não é uma pintura e não é um desenho que é feito da mão dele isso é um entalhe em madeira e que é impresso em livros então a estampa a imprensa acabou de ser inventada há cerca de 60 anos a bíblia de Gutenberg é feita em 1450 1460 então os livros são uma nova tecnologia os livros como a gente conhece com capa contra capa não sei o que isso não é a forma essa forma em papel estampado impresso não era a forma como os livros circulavam na Idade Média então essa é uma coisa muito nova e uma das grandes vantagens da imprensa é que ela pode contar com esses desenhos é muito mais barato você fazer esses desenhos você entalha eles em madeira ou em chapas de metal e aí você usa como se fosse um carimbo de criancinha sabe aqueles carimbinhos todo mundo que tem que às vezes vai no churrasco e daí tem os primos lá de 4 anos de idade daí a gente fica brincando de carimbar com eles enquanto alguém tem que comer lá a gente tem que destruir as crianças daí a gente brinca com esses carimbinhos é a mesma ideia é um carimbo e então isso vai responder a um mercado de colecionadores que gostam de colecionar essas imagens e por isso os grandes pintores do Renascimento vão começar a trabalhar com essa indústria porque essa nascente indústria está dando muito dinheiro por quê? porque agora você pode reproduzir as obras artísticas você não faz uma Mona Lisa e deu é só aquela você pode fazer um desenho que é passado para um entalhe de madeira e agora você pode fazer milhares a partir desse um desenho e aí você pode vender todos eles e ficar feliz e ter o seu rico dinheirinho é isso que acontece aqui com o Rafael e o nome do mercador de livros que vai estampar essa obra é justamente aqui o Marco Antônio eu não estou conseguindo ver o resto do nome porque a minha apresentação está cobrindo e basicamente aqui a gente vê a imagem que me interessa nesse desenho do Rafael é que ele retrata um surto de peste vejam que os animais morreram de peste aqui há várias nuvens porque isso está ligado à teoria dos miasmas há outros animais mortos e pessoas morrendo por aqui e a gente tem uma mulher morta em primeiro plano que já está morta de peste uma criança que continua a se amamentar e alguém que está cobrindo o nariz para se proteger dos miasmas a gente já falou sobre como os miasmas se acreditavam que era uma poluição e o fedor da doença que gerava doenças e ele está afastando a criança do seio materno coisa que vai aparecer em muitos outros quadros eu selecionei só quatro mas são muitos Poussin grande pintor de nascimento francês passagem para o barroco então vejam a mesma cena se chama a peste de Ashdod que é a representação de um surto de peste que aparece no Velho Testamento em Samuel aqui a gente vê a mesma cena e ele está sim citando o Rafael vejam que é praticamente a mesma coisa uma pessoa cobrindo o nariz afastando a criança uma pessoa cobrindo o nariz afastando a criança a cena é exatamente a mesma assim como a gente vê numa obra holandesa do Jakob van Oost que é uma obra já do barroco essa passagem maneirista do renascimento para o barroco na Holanda são Macario de Ghent assistindo as vítimas da peste ele está dando o sacramento e salvando pessoas e novamente a gente vê aqui uma pessoa cobrindo o nariz afastando a criança do seio materno então essa ideia de porque aparentemente 60% da população da Itália morrer de peste não é drástico o suficiente não é não sana as necessidades apocalípticas zumbis das pessoas da época então elas precisam botar uma mãe morta porque a mãe morta com a criança que ficou órfã é o maior símbolo de perda possível que possa existir que não tem confronto à morte de 60% da população então é um grande mecanismo de apelação aqui de sensibilização do público e por que que essa sensibilização funciona porque mulheres são tidas como seres frágeis e as crianças são tidas como inocentes como frágeis então você vê essa também incapacidade masculina de proteger essas entidades frágeis e etc então todos esses quadros reforçam essa estratégia de controle positivo que eu venho discutindo até agora esse é um outro grande quadro de um grande pintor também século XVIII italiano Giovanni Battista Tiepolo que é realmente extraordinário Santa Tecla rezando pelos empestados 1758 então eu fiz questão de pegar quatro pinturas que estão algo separadas que vão do século XVI ao século XVIII para mostrar como isso aqui é uma tradição isso aqui não é por um acaso que vejam de novo está lá a pessoa afastando a criança cobrindo o nariz é sempre a mesma coisa e todos esses estão eles estão em um diálogo um está remontando o outro e isso continua eu queria muitos outros exemplos do século XIX século XX para colocar aqui mas nós temos 14 minutos e eu tenho mais alguns pontinhos para falar para terminar essa parte do reforço positivo as mulheres também aparecem exclusivamente como espectadoras então aqui a gente vê um quadro que retrata uma cirurgia um grande momento de triunfo da ciência em que uma nova técnica cirúrgica está sendo celebrada e acabou de ser inventada a gente vê esse médico Gross um cirurgião triunfando ele parece o Wolverine só faltam as garras e ele está nesse grande momento de triunfo em que ele tem toda essa assembleia lotada para ver ele fazendo a operação e a única mulher que está presente não consegue sequer olhar e está aqui com a mão em garra desesperada e etc porque então ela está ali justamente para mostrar como as mulheres não conseguem compreender essa coisa da ciência porque elas são muito frágeis então não tem como uma mulher ser médica porque de novo como é que ela vai fazer uma cirurgia se ela não consegue nem olhar como é que ela vai participar um dia nem como enfermeira talvez não dê então vejam que é exatamente isso a mesma coisa aqui um quadro do mesmo pintor Thomas Eakins século XIX de 14 anos depois e novamente a gente vê um grande anfiteatro em que estudantes de medicina estão observando uma cirurgia da forma mais bonachona possível tipo assim ninguém senta assim em lugar nenhum tem até um moleque deitado aqui em cima vejam então a seriedade e o respeito pelo paciente é ótimo só faltou botar o pé em cima da mesa de cirurgia ali bonachão vou me esticar porque passei o dia sentado hoje então eles são poderosos chefões todos de preto lá observando e de novo o paciente é uma mulher de novo com os seios à mostra porque aparentemente isso aqui talvez seja uma cirurgia no seio não dá pra ver se é no seio ou no braço mas bom não vejo qual é a necessidade de que o outro seio esteja à mostra também em um contexto em que você tem centenas de homens na sala e que nem sequer esses homens nem mesmo os médicos têm o acesso ao corpo feminino eu sempre dou o exemplo do romance da literatura italiana O Gato Pardo do Tomás de Lampedusa em que tem um personagem que é casado há 40 anos e ele diz elogiando a mulher dele ele diz pra um amigo em certo momento dizendo eu sou casado com essa senhora há 40 anos e eu nunca vi o umbigo dela então esse aparentemente é o maior elogio que ele pode fazer pra própria esposa e eu nunca vi o umbigo dela então se nem o marido vê o umbigo da esposa convenhamos que mostrar os seios não é a coisa mais normal do mundo e aí a gente pode entrar nas técnicas de controle que são mais agressivas e que não são bonachonas e que não fingem estar protegendo como essas técnicas até aqui até agora então agora a gente tá passando do policial bonzinho pro policial malvado e um dessas passagens que eu só vou acenar porque é muito complicado mesmo que a palestra fosse inteira sobre esse assunto eu não conseguiria em uma hora analisar ele então eu só vou mencionar pra vocês saibam que existe que é esse voo que eu chamo de um voerismo científico novamente aqui a gente vê novamente uma cena de uma operação novamente nós temos um público que é 91% masculino e poucas mulheres que vejam a gente nem consegue enxergar elas elas estão como espectadoras e num fundo assim como aqui existe uma enfermeira que não faz nada que só fica olhando um pouco afastada e é a única então elas sempre são espectadoras passivas e não tem relação alguma e não tem nem sequer direito de aparecer com os dois olhos ela só tem direito a metade do nariz e um olho nem a boca não pode aparecer no outro caso também só deu não sei ia ter que pagar mais talvez tenha imposto pra aparecer com os dois olhos aqui de novo a mulher aparece nua de novo cores brancas vejam o cabelo espalhado pelo travesseiro que parece que invita que convida a lascivia que convida a luxúria e a gente sabe disso isso não é uma interpretação exagerada minha porque eu fiz questão de usar outros quadros do Henri Gervais pra gente ver como ele usa essa poética do cabelo espalhado da tês branca e dos seios a mostra como uma poética do erotismo isso é muito evidente esse quadro fala de uma prostituta e ele é baseado num poema do Musset que é sobre essa prostituta que se chama Rola e vejam que ela está deitada praticamente na mesma posição com os cabelos e vejam que as joias estão aqui porque ela é leviana porque ela só se importa com dinheiro etc vejam que as roupas brancas estão aqui assim como as roupas brancas aqui da cirurgia vejam que é tudo muito parecido é tudo esse rosto caído pro lado porque aparentemente a melhor posição pra você dormir numa cama é com a metade do corpo pra fora da cama todo mundo sabe isso quando eu vejo uma cama eu falo nossa que bom dá pra eu dormir com uma perna pra fora e sem o lençol claramente porque esse cobertor tá aqui à toa porque claramente deve estar no verão pra dormir assim não sente frio um outro exemplo é esse quadro também do Henri Jarveux que é sobre o nascimento da Vênus Vênus deusa do amor vejam o que a gente vê aqui a nudez escancarada esse olhar esse sorriso convidativo e vejam de novo a volúpia a volúpia de novo da deusa da sedução da deusa do amor do sexo essa deusa também tem um cabelo que é quase da mesma cor e que tá espalhado da mesma forma aparentemente o Jarveux nunca viu cabelo molhado porque cabelo molhado não é assim eu não sei mas quando eu vejo as pessoas de cabelo comprido saindo da água na praia aqui em Floripa não é assim que tá o cabelo delas mas aparentemente isso não é um problema pra Afrodite pelo menos e aí a gente vai chegar em outras pinturas que eu já analisei em uma aula que eu dei sobre anatomia na academia médica então eu vou ser um pouco mais rápido mas a gente vê essa dialética do homem mais velho que tá fazendo a anatomia desse quadro esse quadro que vejam de novo faz de novo o cabelo que faz menção a prostituição que faz menção a Maria Madalena que faz menção a volúpia a volúpia etc o fato de que essa barriguinha é considerada sexy no século XIX então isso aqui é um símbolo e o fato de que essa linha leve ao sexo então ele conduz o olhar os seios à mostra o braço que demonstra essa queda que vejam que é a posição em que as mulheres desmaiam tradicionalmente nos filmes porque também é um papel de extrema relevância você ficar desmaiando é muito importante todos sabemos e esse quadro se chama a anatomia do coração e o que ele está fazendo analisando o coração dela esse nome implica necessariamente que ela é cruel de alguma forma que o coração dela tem alguma coisa e provavelmente que a gente vê aqui alguma coisa muito estranha por exemplo o corpo dela foi limpo quem limpou o corpo dela tem mais alguma outra pessoa nesse quadro? não então o quadro convida a gente a pensar de que talvez tenha acontecido aqui inclusive necrofilia o quadro convida a gente a pensar que isso aqui seja um crime talvez um crime passional em que o homem mais velho talvez a não ter sido aceito ou talvez a ter sido aceito por um tempo e depois rechaçado se sente no direito de controlar o corpo feminino o suficiente para que ele inclusive tenha o direito de anatomizar e extrair o coração feminino é uma imagem muito potente e para mostrar essa pintura já valeria toda a palestra mas nos nossos seis minutos não vai dar mas eu vou é importante para mim mostrar para vocês como isso não é uma super leitura não é uma leitura exagerada por causa desse outro quadro que também é do mesmo pintor e que é um quadro posterior e o quadro no título desse quadro é o julgamento de pares e o julgamento de pares trata de novamente Vênus a deusa do amor a deusa da sexualidade e como é a deusa da sexualidade ela está aqui mostrando a si própria em toda a sua nudez e veja que a nudez da deusa do amor a personificação da 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 volúpia da luxúria qual é? é exatamente a mesma dessa menina cabelos da mesma cor é o corpo que tem exatamente o mesmo biotipo seios tudo é igual tudo é igual e se você não percebeu ele ainda botou uma luz do sol na cabeça da Vênus e botou um pavão atrás dela então só faltou um neon daqueles de Las Vegas dizendo aqui está então esse quadro demonstra pra gente que a ideologia que está por trás tanto dessa pintura quanto dessa por mais que eles parecem muito diferentes em nível de cor em nível de tema etc a ideologia que está por trás é uma ideologia de controle muito parecida e isso sobrevive inclusive no filme Metrópolis por exemplo em que a mesma cena do homem mais velho da mulher que vira um robô etc está presente e aqui a gente já está no seio do século XX 1927 além disso existe uma coisa que eu acho muito perturbadora e que também é extremamente complexa tem uma no meu curso eu ofereço um curso sobre humanidades médicas pra academia médica em que eu analiso com muitos detalhes muitas dessas tradições e eu tenho uma aula inteira sobre esses modelos modelos anatômicos e eu também eu tomo muito eu tenho toda uma preparação pra entrar nisso porque são imagens muito potentes e muito violentas na minha opinião então eu só vou mostrar uma imagem aqui uma imagem que é um pouco desfocada de propósito eu já aviso antes porque se alguém tiver alguma sensibilidade talvez não quiser olhar mas eu acho que não é o caso porque eu estou falando em sua maioria com médicos vocês já veem vocês veem isso e muito pior mas basicamente o que a gente vê são modelos anatômicos pra estudar anatomia nos cursos de medicina porque vocês sabem é difícil conseguir corpos especialmente em um mundo em que não tem como refrigerar a gente está falando do século XVIII o século XIX ninguém quer ter os seus corpos anatomizados a maioria dos corpos são de indigentes ou de criminosos etc e aí você cria existem essa essa tradição de fazer esculturas de cera que são usadas nas aulas de anatomia aparentemente elas tem que vir numa caminha com com lençol de seda com travesseiro bordado com o pezinho na posição você fala assim pra quê? pra quê? vejam que ela tem que ser uma moça jovem e bonita de tês delicada pra quê? lembrem que a gente está falando do momento em medicina em que todos os estudantes são homens então você tem 30, 40, 50 homens todos observando o professor dissecar esse cadáver de uma bela jovem de sei lá 18 anos 20 anos não sei o caso aqui a gente vê por exemplo esse mesmo modelo visto de fora e ela inclusive tem um nome se não fosse o suficiente o nome esfrega na nossa cara a Vênus dos Médici e esse Médici e Médici médico em italiano é médico e Médici são os médicos é o plural então o nome da família Lorenzo de Médici os grandes mecenas do renascimento eles se chamam médicos então essa aqui é a Vênus médica a deusa do amor da medicina mas também a deusa do amor dos Médici então é um trocadilho muito inteligente inclusive em latim que certamente estava na pessoa que deu esse nome por que eu estou colocando aquela aqui? porque ela abre e ela fica dessa forma então você tem uma outra técnica de controle do corpo feminino que envolve não só o que está por fora que envolve não só o erotismo e não só o que ela faz com a vida dela se ela vai virar mãe ou não vai mas envolve inclusive o controle dos órgãos internos da mulher e essa é uma imagem e essa é uma das imagens mais tranquilas na verdade porque existe toda uma tradição muito ampla se vocês forem pesquisar na internet vocês vão ver isso e que é muito perturbadora tem alguma coisa muito errada aí dentro eu analiso está aqui o curso de humanidades médicas depois eu mostro a foto de novo para vocês para a gente terminar meu Deus temos dois minutos talvez eu passe mais uns dois eu gostaria de falar do último contexto que é o da fan fatale o da mulher viúva negra o da mulher que está associada a mors sifilítica e isso é um termo em latim que a gente usa em história da arte para falar sobre a morte da sífilis e isso está atrelado a esse pintor que é um pintor fascinante muito pouco conhecido no Brasil mas é um pintor esplêndido Axeli Galen Kalela é um pintor finlandês considerado um dos um dos maiores pintores da tradição da Finlândia um grande pintor romântico ele é fabuloso e ele tem essa pintura do início da carreira conhecia o Munch por exemplo estava inserindo em todo esse contexto conhecia o Gork grande o Sibélius grande compositor finlandês o Gork é um grande escritor um grande literato russo e tal e essa pintura se chama Demasquet então ele é finlandês mas ele estudou na França e ele dá esse título já de volta na Finlândia ele pinta esse quadro e dá esse título em francês Demasquet que significa desmascarada desmascarada e daí você talvez seja uma referência irônica porque ela está completamente nua vejam que ela está fumando dado a fumacinha está aqui e isso é uma atividade que é até no início do cinema nos anos 50 60 é considerada uma coisa masculina e uma coisa que é associada a prostitutas e ela está olhando para o espectador quebrando a quarta paede com esse sorriso provocativo com a mão que insinua venha com a mão no sofá vejam que há uma ideia de flores da pureza aqui ironicamente que combinam com a tez do corpo dela e com esse sexo que está entreaberto eu vou falar mais alguns minutinhos mas não chegaremos a muitos mais pessoal talvez sim fica tranquilo fica tranquilo no chat o pessoal está falando para continuar pode ficar tranquilo na vez passada tinha gente dirigindo mas bom a gente já está quase acabando vou botar aqui o timer e vejam que ela está nesse gesto convidativo vejam que há a ideia aqui de música de boemia e etc e vejam no entanto que há um elemento que tudo aqui está vestido nesse quarto vejam que você tem uma colcha no sofá vejam que você tem um tapete no chão a única coisa tem uma toalha na mesa a única coisa até a parede tem papel de parede aparentemente a única coisa que não pode estar vestida nesse quarto é a mulher não pode ter nem um colarzinho a pulseirinha nada então a apropriação do corpo feminino aqui essa nudez escancarada e ordinária pensa em sim no título bonitinha mas ordinária que é um título intrinsecamente misógino que necessariamente a mulher bonita ou é uma mulher que é bela e domesticada do lar ou ela é uma vagaba não existe outra possibilidade nessa visão brutalista e violenta de uma ideologia que finge ser protetora essa é exatamente a mesma visão que está sendo proposta aqui e a coisa importante no entanto é que tem um símbolo escondido aqui que é isso aqui isso aqui é o que a gente chama em latim de um memento mori uma recordação da morte que é um símbolo tradicional da pintura e que está aqui no entanto em atrelada ao convite sexual dela para falar de sífilis a sífilis é imaginada no século XIX todos sabemos é uma doença venérea é uma doença que é imaginada como estritamente feminina e das prostitutas então aparentemente as prostitutas não tem clientes é como se elas não tivessem clientes elas tem um plano existe um complô malévolo de prostitutas para disseminar a doença entre a sociedade o fato de que são os homens a alimentar esse sistema opressivo certamente porque as estatísticas demonstram isso basicamente toda vez que se fala em prostituição em legalização ou combate à prostituição e etc sempre se vem com essa ideia de a prostituta que faz isso porque quer a prostituta que faz isso porque gosta que a gente sabe que certamente existe mas porcentualmente é ínfimo dentro da enorme complexidade do mundo da prostituição que envolve todo tipo de entrave social e exploração e tráfico humano e todo tipo de brutalidade imaginável então a gente finge que uma coisa que é completamente anômala pode falar por todo o fenômeno e é exatamente isso que o século XIX também faz eles imaginam a sífilis como uma doença estritamente das prostitutas e que é espalhada na sociedade quase que de propósito os homens nunca aparecem na arte são sempre as mulheres e esse por exemplo é o tema dessa pintura do Manet em que a gente vê o burguês que mantém a sua amante uma cocote uma cortesã que é como eles chamam as prostitutas de luxo lembrem que a maioria das heroínas das óperas a Mimi do La Boeima a Dama das Camélias por exemplo a heroína do La Traviata do Verde são todas cortesãs só que a sífilis é escandalosa demais para ser colocada no palco para ser colocada na ópera então qual que é a doença da Mimi? tuberculose qual que é a doença da Violeta da Traviata tuberculose convenhamos a doença de uma prostituta muito mais provável que fosse sífilis e não tuberculose e a mesma coisa acontece com a Naná porque a Naná é o tema de um romance do Zola e a Naná morre de varíola só que tem um dado muito importante aqui que em francês o nome da varíola é petite verrol varíola pequena porque existe uma varíola grande e qual é a varíola grande? la grande veloz é a sífilis é como eles chamam a sífilis então isso também existe em inglês o nome da varíola em inglês é smallpox a pequena marca e por quê? porque existia the great pox que é a sífilis lembremos que a sífilis faz causa lesões na pele assim como a varíola e etc finalmente a gente pode chegar em um último fenômeno que é o fenômeno da misoginia e que está muito atrelada a uma escola específica artística que é a escola da decadência da decadência a que estão associados poetas maravilhosos como Baudelaire o próprio Mallarmé o Verlaine o Rimbaud poetas como Cruz e Souza os poetas simbolistas de uma forma o simbolismo e a decadência estão atrelados a gente normalmente em português sempre fala em simbolismo mas a crítica francesa faz uma separação que eu acho interessante a gente não fala muito de decadência como um movimento artístico em português pelo menos e um cara que está atrelado a isso é o Felicien Hoppe que é um artista belga muito amigo de Baudelaire esse grande poeta francês e que produz obras como essa aqui a paródia humana então vejam que a prostituta ela não só não é mulher como ela não é ser humano ela é uma paródia ela é uma piada do que é um verdadeiro ser humano e vejam o que ela faz ela se veste com uma máscara de volúpcia para seduzir o homem mas vejam que esse homem meu Deus do céu ele é tipo um esquilo que está caindo numa armadilha ele não tem agência é pobre coitado e ela está aqui porque ela é má porque vejam ela é a morte ela está atraindo ele para a sua armadilha então essa é justamente a imagem que a gente vê aqui como é a mesma imagem do mesmo pintor Felicia Rop que é um pouquinho antes a morte no baile então ela dança com esse grande vestido vejam que há marcas de sangue que remetem também as marcas da sífilis no corpo de novo é a morte e de novo ela é observada por esse burguês então vejam que o voerismo é muito claro o voerismo do burguês que observa a sua cortesã o voerismo do policial que observa a suposta prostituta sendo humilhada inclusive pelas mulheres vejam como as próprias mulheres reforçam nos olhares a condenação social assim como o homem aqui é o que observa mas é representado como uma própria vítima uma vítima quase uma criancinha inocente e essa última pintura com que a gente termina por hoje uma pintura do século XX de um pintor também muito interessante embora é muito curioso como a gente se comporta frente a essas pinturas é muito relevante pessoal porque a gente não deve a gente deve resistir a ideia de um revanchismo puro e simples muitas das ideologias que são apresentadas aqui são sim escrotas o termo é esse mesmo eu não vou nem ter papas na língua aqui não o termo é esse no entanto algumas dessas obras de arte são obras de arte muito interessantes então a gente tem que problematizar não necessariamente buscando culpados e apontar dedos a gente tem que sim relevar essas coisas mas o que é mais importante é a gente se perguntar o quanto disso é verdadeiro hoje e como a gente lida com os problemas hoje ao invés de olhar para o passado e dizer esse cara era a favor das mulheres então essa é a obra de arte boa essa obra de arte era deleitéria das mulheres então essa é uma obra de arte ruim não é bem por aí eu acho que a perspectiva ideológica que esse quadro do Alex do Galen Calella apresenta é uma ideologia triste é uma ideologia que eu acho malévola e que eu gostaria de ver suprimida do mundo é uma ideologia que causa muito sofrimento e mortes inclusive muita violência no entanto isso não faz dele necessariamente a gente está aberto à discussão mas não faz dele necessariamente um artista inferior um artista que não tem mérito porque ele tem muitas outras coisas a oferecer inclusive nesse quadro a outros níveis o bom artista é sempre um artista plurivalente e essa a imagem aqui não poderia estar mais evidente o homem está desesperado porque agora ele tem sífilis e a mulher está indo embora com sorrisinho no rosto e vejam que ela tem essa aura em que ela conjurou o demônio da doença que está atacando então o que aqui estava implícito aqui está explícito a mulher é má ela é uma viva negra e o homem é uma criancinha indefesa que caiu nas suas garras malévolas no entanto esses mesmos módulos são usados também como forma de contestação e empoderamento então isso é importante para a gente pensar e eu vou voltar numa pintura que eu mostrei para vocês na minha primeira palestra aqui a primeira vez que a Agnes me convidou e tal que a Bethânia também me apresentou que foi que é a pintura da coluna partida da Frida Kahlo e a gente fez uma análise em vários níveis dessa pintura e vejam como ela também faz questão de enfrentar o espectador de quebrar a quarta parede de olhar nos nossos olhos de convidar a gente a veia nudez vejam que ela embora ela mostre que a saúde dela é comprometida o quadro se chama a coluna partida ela está usando esse colete terapêutico ela tem esses pregos que marcam o corpo dela e que fazem uma referência a Cristo e que descem pela perna que ela tem paralisada por causa da polio ela tem uma perna atrofiada e é justamente essa perna então essa é uma imagem em que ela está jogando a doença dela a covalescência dela na nossa cara só que ela não faz isso enquanto vítima ela faz isso enquanto contestação essa é uma imagem embora uma imagem de uma pessoa fragilizada e que não goza da sua plena saúde essa é uma imagem de uma pessoa de uma mulher forte de uma mulher que consegue lutar contra isso uma mulher que consegue fazer disso o motor da sua arte veja que a Frida é uma das grandes imensas artistas do século XX e que não deixa de ser menos mulher por causa disso então vejam que os seios são tão exuberantes e estão tanto à mostra quanto toda a outra tradição artística mas enquanto que lá mostrar o seio é um símbolo de controle um símbolo de submissão na Frida o mostrar o seio é um símbolo de poder é um símbolo de contestação e de empoderamento então essa fluidez dos símbolos dentro do mundo da arte é justamente uma das coisas que a arte tem a contribuir para todos esses discursos eu mencionei na minha palestra sobre o que são as humanidades médicas como essa é uma das grandes vantagens da humanidade das humanidades as humanidades não tem que chegar no fim da aula e bater o martelo e dizer então 2 mais 2 são 4 então cientificamente a coisa correta é X as humanidades não precisam fazer isso e as outras ciências olham para as humanidades com desconfiança por causa disso mas na verdade esse é um dos grandes poderes das humanidades porque esse quadro é sim um símbolo de poder é sim um símbolo de contestação mas é muitas outras coisas também vejam que ela está inclusive prestes parece que ela vai descobrir ela está cobrindo o baixo ventre com essa imagem mas é como se ela estivesse prestes a mostrar isso para a gente mas essa imagem mesmo que ela estivesse mostrando seria muito diferente do que essa imagem finalmente para mostrar como isso não acaba com a Frida isso é uma batalha é um projeto que continua enquanto sociedade até hoje e eu fico esse é o meu último slide com essa imagem de uma artista russo-ucraniana Paulina Sinyatkina que tem tido um grande crescimento ela fez essa exposição de que eu extraí essa imagem foi feita na sede da ONU em Genebra em 2017 por exemplo e ela foi feita porque essa artista sofre de tuberculose passou meses em um sanatório se recuperando na Rússia e produziu então esse longo conjunto de quadros representando seus colegas pacientes e humanizando as relações do sanatório para refletir sobre o que são os conceitos de saúde de doença com muito respeito com muito tato é muito interessante é muito interessante mesmo e ele também esse é o primeiro quadro da exposição Segure a Respiração é um autorretrato ela escolheu o contrário da Frida enquanto a Frida quis mostrar para a gente ela escondeu recatar ela escondeu não apelar para isso ela também olha para a gente também sem desespero sem necessariamente resignação com os cabelos que caem e vejam que existe uma grande distinção entre como a sociedade é representada como certas formas de fantasmas e ela como a única coisa que tem de fato materialidade de fato etereidade você tem essas representações aqui que são um pouco mais do que quase espíritos e você vê o mesmo tipo de olhar condenatório de fofoca choque condenação desprezo talvez ou descaso certamente e no entanto nada disso afeta a constituição da personagem ou do objeto que a gente está observando aqui desse objeto artístico desse olhar dessa mulher talvez até criança não dá para saber muito bem já que ela está mascarada e eu gosto muito de terminar aqui porque essa imagem ela traz ela está vestida de preto e ela traz uma flor que está em absoluto contraste com a imagem que eu comecei a minha primeira palestra da vez passada da primeira vez que é a do Christian Krog que a gente também vê uma mulher também vê agora uma criança vista como frágil com uma flor na mão então vejam como a mesmíssima cena a única coisa que ela faz é inverter as cores e colocar uma máscara agora ela se veste de preto e ela está mascarada e no entanto ela consegue inverter aquela imagem de fragilidade aquele convite à fraqueza para uma imagem de força e um convite a observar a integridade de uma pessoa que mesmo talvez frente à aniquilação à morte continua íntegra e continua encarando isso de frente ok para terminar então acabamos se vocês quiserem tem várias aulas abertas que eu ofereço por aí no mundo inclusive a passada que a gente falou a segunda palestra que eu nem me lembro sobre o que foi sobre tuberculose a primeira foi sobre humanidades médicas mas a segunda palestra foi gravada ela está nesse link então vocês podem procurar isso aqui aulas literatura viral podem escanear aqui também a imagem elas estão disponíveis várias outras palestras o podcast também e na semana que vem eu vou dar uma outra palestra sobre as mulheres dessa vez o enfoque é completamente diferente eu falo sobre a atuação delas na história da medicina as contribuições das cientistas mesmo porque também as cientistas tem uma tradição de apagamento eu desafio qualquer um de vocês a me nomear mais do que três cientistas a maioria das pessoas não passa no teste as pessoas conseguem pensar na Marie Curie na Rosa Lind a Dark Lady of DNA e acaba por aí então isso aqui é muito interessante é gratuito então vocês podem se inscrever nesse mesmo link e fica o convite para quem se interessar pelo curso de Humanidades Médicas em que eu aprofundo muitos desses temas saúde é doença na história na arte eu tenho outras aulas equivalentes a isso em que eu falo não só de feminismo mas de racismo também de outras vertentes porque a gente tem que aprender que nem só de triunfo vive a ciência a ciência tem que ser celebrada e ela triunfa no mundo mesmo a gente tem que celebrar as vitórias mas a ciência também tem um lado negativo também tem um passado negro em certos aspectos e a gente precisa sim admitir tudo isso isso faz parte da história a história não é feita catando feijão selecionando o que é bom e que a gente quer lembrar e esquecendo o que a gente você pode viver a sua vida assim fique à vontade mas o historiador não tem esse direito a memória do historiador não pertence a ele o historiador faz a história coletiva a história da população e portanto ele tem que lembrar de tudo e a gente tem que olhar na cara coisas muito graves como a escravidão como instituições opressoras que sim de fato controlaram as mulheres e controlam até hoje desculpa eu passei uns 10 minutos aí mais Bom, a professora Maíra quer falar alguma coisa com o pessoal para fazer o fechamento da atividade de hoje Oi, sim obrigada Bethânia obrigada professor Áureo pelas suas intervenções eu acho que todo mundo está bastante satisfeito com o momento de hoje estão me ouvindo bem? Sim? Sim, sim Que bom Todo mundo bastante satisfeito com as suas falas e com as suas considerações o pessoal aqui no bate-papo está todo mundo elogiando saudando o professor pelas suas palavras melhor forma de terminar uma sexta-feira também acho foi muito boas reflexões e aqui eu só queria eu só queria na verdade conversar um pouquinho assim é muita coisa eu terminei a aula com oito e oito dos dois lados porque eu vou anotando assim e como é um tema que eu tenho muita afinidade como eu gosto muito de estudar gênero são coisas que ficam pipocando assim na cabeça e como o professor como o professor Áureo falou é necessário contextualizar isso foi acontecer um século passado retrasado mas o quanto dessas visões ainda no campo da ciência prevalecem esse papel subalterno que a mulher muitas vezes tem dentro da ciência então assim a arte reproduziu e reforçou durante anos a visão de que os homens eram mais aptos do que as mulheres no século passado reforçou esses estereótipos de gênero do que é ser mulher do que é ser homem na sociedade então as mulheres eram naturalmente tísicas naturalmente maternas naturalmente espectadoras então isso foi muito bem mostrado através das obras de arte outra coisa que também eu achei interessante é da gente trazer isso que o professor o professor Auro pontuou assim do quanto que é verdadeiro hoje do quanto ainda se reproduz essa visão de lá naquele contexto para aquela fase essas coisas aconteciam muito talvez sem questionamento ou a arte trazia isso como uma verdade e o quanto que hoje essas visões ainda prevalecem da mulher na sociedade da mulher ocupando os papéis assim então eu queria que o professor Auro se ele conseguisse assim ainda apesar da gente ter passado um pouquinho do tempo mas eu acho que está todo mundo persistindo aqui na atividade a gente ainda tem um bom público comentasse um pouquinho como que o professor percebe ainda hoje esse controle do corpo nos dias de hoje porque hoje a gente tem outros movimentos artísticos e também tem outras formas de expressar por exemplo o uso da internet das redes sociais a própria visão talvez do marketing ou da publicidade sobre o controle do corpo feminino então se o professor Auro se arrisca também a dar umas palavrinhas nesse contexto também nesse sentido sim sim não eu acho que é extremamente relevante eu sempre a internet é fogo né Maíra e a gente está num contexto se tem uma coisa que hoje funciona cara é trocar ideias poxa é tão bom chegar no churrasco de família porque meus tios falam assim Auro me diga o que você pensa nossa que interessante essa perspectiva a gente escuta aí tanto isso né pessoal o tempo inteiro então a gente está vivendo em um contexto em que a gente adora ouvir o que o outro tem a dizer que a gente adora debater só que não só que não só falta você corre risco de vida cinco vezes ao dia por você você não consegue vejam eu estou dizendo aqui eu fui pelo menos dois ou três perfis que são dedicados à valorização de mulheres na ciência quando eu entrei em contato falando dessa palestra me devolveram com um discurso eu adoraria que eles estivessem aqui para ouvir o que eu tenho a falar porque assim de novo né o simples fato de eu ser homem já é o suficiente e isso eu confesso a vocês eu estou plenamente isso me parte o coração me parte o coração porque a gente eu espero isso de certos grupos eu não preciso mencionar todo mundo vai saber do que eu estou falando mas eu não espero isso desse tipo de grupo né porque no duro esse tipo de grupo não pode se rebaixar a se comportar da mesma forma né então é uma pena que a gente vive um momento de grande impermeabilidade cultural em que a gente não consegue mais dialogar sobre absolutamente nada vejam eu concordo em tudo com elas mas elas não conseguiram ver isso eu suponho que seja uma mulher me responder lá porque seria particularmente irônico se fosse um homem então por isso eu normalmente não toco nos temas contemporâneos porque eu deixo para a inteligência da minha plateia mas eu vou dar um exemplo de uma coisa Maíra que acontece na Itália que é completamente diferente do que acontece no Brasil porque em italiano quando você se forma em medicina e em direito e o italiano é que nem o português o italiano você é deixa eu pensar o engenheiro não dá porque engenheiro termina em N em italiano mas é que nem o português você tem uma palavra que termina em O faz o feminino em A então sei lá o encanador e a encanadora coisas assim no entanto e portanto poderia ser o feminino existiu o médico o médico e existe o feminino de o médico la médica assim como existe o o advogado o advogado e o feminino la vocata no entanto quando você se forma nas universidades italianas uma coisa inaudita pessoal isso não existe em outros países do mundo quando você tem que colar grau existe um único título que você recebe independente de você ser homem ou mulher que é todo mundo ganha o grau de médico independente de ser homem ou mulher assim como de advogado ou de advogada isso não existe em nenhuma outra profissão isso só existe nas duas profissões em italiano pelo menos direito e medicina que são veja só as mais prestigiosas da sociedade isso é absolutamente um mecanismo de controle que continua existindo em pleno seio do século XX científico que ninguém problematiza e assim e vejam que não é uma coisa quando anos atrás teve discussão e muito ridicularizada inclusive de presidente presidenta e etc mas vejam que presidenta é um feminino de uma palavra que não existe não é natural em português porque ela termina em e e palavras que terminam em e quase muitas vezes já são femininas como a morte mas elas normalmente quando elas terminam em e ou em em elas normalmente são os dois o personagem a personagem elas são tanto masculino portanto presidente poderia servir para o masculino e para o feminino por isso a discussão parece um pouco arranhada para certas pessoas agora médico não tem absolutamente nada de inatural ou de forçado no feminino médica no entanto ainda assim as universidades italianas recusam usar o termo surpreendente eu acho bastante surpreendente sim a linguagem né ela é uma das principais formas de controle também e de expressão de controle do gênero além das áreas biológicas enfim mas a área da linguagem dentro do feminismo ela tem um campo específico de estudo sobre isso assim mas eu queria só contextualizar um pouquinho professor Áureo a questão dessa resistência ou dessa fala contrária a sua presença por exemplo uma discussão sobre gênero existem diferentes visões dentro do campo do gênero que dizem que os homens eles não têm lugar de fala né essa é essa é esse é o a frase dita o homem não tem lugar de fala dentro do campo do gênero mas existem outras correntes internacionais como por exemplo o Reforst que é eles por elas que já convidam o homem para vir discutir gênero também porque entendem que como tu iniciou tua fala lá no início dizendo que 50% da sociedade são mulheres e 50% são homens né então a gente teria uma parcial da população que também precisa entender o que é feminismo porque o feminismo não são não é o oposto do machismo ou do homem ou não está contra os homens né então o feminismo é essa é essa corrente é essa ideologia que convida os homens também para participarem da discussão né para também se empoderarem sobre esses conceitos do que é feminismo de porque que a gente luta por uma sociedade igual talvez muito do que a gente vê hoje ainda de caso de violência seja porque as mulheres já estão empoderadas as mulheres sabem quais são quais são os seus lugares na sociedade e os homens talvez não saibam ou não aceitem né então assim o homem talvez né alguns casos de violência feminicídio enfim sejam justamente a reprodução dessa visão ainda do século passado de que o lugar da mulher é em casa é sendo mãe é sendo naturalmente né essa essa pessoa dócil gentil e que não é mais aceitável ou compreensível nos dias de hoje né então só para citar dentro da área da saúde aqui também já me estendendo um pouquinho no fechamento da atividade as mulheres dentro da área da saúde são a massa mais expressiva de mão de obra né seja na área da enfermagem a medicina já está que uma vez era muito masculina hoje também já está totalmente equiparada veja os nossos cursos aqui na universidade no nosso curso né tanto em Passo Fundo quanto em Chapecó nós temos muitas alunas mulheres né então assim a enfermagem a medicina a nutrição a fonoaudiologia tem muita mulher dentro da área da saúde e da área da ciência também né então em outros momentos professora a gente pode te convidar para voltar e fazer essa essa fala que tu falou que vai fazer né na próxima semana né que também tenho certeza que vai ser muito interessante para os nossos alunos tanto do do laboratório de comunicação né de práticas que a professora Agnes coordena quanto para a Liga Acadêmica de Saúde da Mulher né para os nossos alunos da medicina e da enfermagem então muito obrigada professor Áureo aqui no Bate-Papo as pessoas estão te agradecendo né pela aula de hoje e também fica o nosso agradecimento tanto a tua a tua fala quanto a professora Agnes que foi e aos estudantes a Bethânia o Gustavo que foram que estão aí com a gente foram os os pensadores desse movimento de hoje né e que bom que a gente tem coragem nos dias de hoje propor ainda falas e movimentos como esse né então deixo aí até os minutos para fazer esse fechamento também professor é não eu concordo muito eu agradeço Maíra pelo comentário eu concordo é de fato eu não acho que eu não estou clamando que eu deva ter a voz como eu comecei eu não acho que não sou representativo claramente os homens também sofrem com o machismo só que de outras formas e claramente esse certo sofrimento de incertas que é muito mais limitado é muito menos invasivo isso é óbvio mas tem que ser muito claro para todos que o machismo não afeta só mulheres afeta a sociedade em modo geral e acabar com o machismo é no melhor interesse de todos acabar com o machismo significa acabar sistemas simplórios de catalogação da humanidade que são a base os sistemas simplórios de compreensão da realidade são a base de todos os preconceitos não só os de gênero que daí vai gerar sexismo ou os de raça que vai gerar racismo todo o sistema de preconceito pode ser baseado em qualquer fator pode ser um fator religioso pode ser um fator linguístico tal dialeta é melhor que tal tal sotaque é melhor que tal são preconceitos você não tem como julgar qual é a qualidade de uma pessoa qual é o conhecimento de uma pessoa com base na pronúncia que ela usa todas essas são abstrações sociais que são a base do preconceito e o sexismo é uma forma de preconceito o problema é que se a gente aceita grandes categorizações a gente acaba replicando o modelo que é malévola por isso que o feminismo não é uma rebelião ou seja ele não busca mudar quem é o chefe o feminismo busca reconstruir para que o sistema inteiro seja igualitário para que exista justamente esse mérito para que não exista essa super simplificação então eu concordo plenamente eu não acho que os homens tem que ter a posição central eles não tem que ser o rosto nessa discussão eles não devem ter a proeminência assim como eu não acho que brancos não podem ter a proeminência nos discursos que tocam o racismo por exemplo mas eles claramente tem direito a fala e participam então eu fico um pouco chateado porque enquanto professor de história enquanto professor de literatura o que eu faço então toda vez que eu tiver que falar de uma escritora eu não posso falar eu só posso falar de escritores brancos suponho porque como eu não sou negro eu também não vou poder falar dos negros e daí também talvez eu só possa falar dos brasileiros porque eu só sou brasileiro e talvez só assim se a gente levar esse tipo de ideologia a ferro e fogo no fim das contas cada um só pode olhar para o próprio umbigo e isso é claramente problemático então eu entendo onde isso vem eu concordo com isso em determinados sentidos porque de fato os homens no século XIX se falava sobre as mulheres se falava muito sobre as mulheres só que eram unicamente homens a falarem sobre mulheres e eles esse monopólio de discurso justamente gerou muitas dessas coisas então eu sei eu entendo inclusive de onde isso vem eu acho que às vezes é um pouco exagerado mas também né olha a sociedade que a gente tem no Brasil agora muito a ser feito então esse tipo de atividade um pouco mais beligerante é muito importante também inclusive como estratégia de autodefesa para as mulheres porque sobreviver numa sociedade brasileira que está retrogredindo de forma absurda em tantos campos não deve ser moleza então eu também entendo que é por isso que está todo mundo com os nervos mais a flor da pele então no fim das contas eu acho que está todo mundo concordando a gente formula isso de forma diferente eu tenho certeza se elas estivessem aqui elas teriam apreciado muitíssimo o que foi dito então mas é isso há muito a ser feito a medicina perpassa tudo isso as humanidades médicas perpassam tudo isso fica o convite para a semana que vem e de novo muito obrigado a todos aí a Maíra pela arguição e pelas perguntas pelos comentários excepcionais extremamente pertinentes e construtivos e a Agnes pelo convite as técnicas aí todas o pessoal técnico eu não conheço o nome de todo mundo infelizmente mas né Bethânia faz representa por mim aí obrigada só para desculpe prof pode dizer só para fechar só para fechar aqui o Afonso deixou o Afonso Paz deixou um comentário o homem não deve ou não pode ser o protagonista nas questões do feminismo mas ele deve se interlocar de fala debater sobre pois isso vai contribuir muito para que ele perceba seu machismo e consiga mudar a professora Adriana professora Adriana Wagner que é a nossa professora aqui do curso de medicina falou aula maravilhosa obrigada infelizmente aqui na terra Brasilis logo o caminho longo caminho a ser percorrido pois apesar da feminização médica em nossas escolas das muitas conquistas ainda hoje os salários das lideranças médicas são exercidas por homens que é aquilo que o professor falava que é o reforço a visão do poder como o homem sendo o mais que teria maior razão ou maior chance de exercer um cargo como esse a Larissa comenta além de que na maioria dos eventos voltados para debater questões de gênero feminismo e saúde da mulher é composta grande parte por mulheres faltando essa contribuição dos homens que também tem o papel de participar e dialogar a respeito parabéns pelo evento e aí as outras pessoas aqui também parabenizando o laboratório pelo evento então eu acho que é isso gente muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos obrigada gente obrigada professor áureo alazã professora maíra roceto alabix a professora agnes todo mundo envolvido ao pessoal que está firme e forte até agora conosco a gente fica muito feliz com a confiança de todos vocês e aguardamos para os próximos ainda temos mais dois encontros maravilha um abraço a todos obrigado pessoal passou do horário firme e forte obrigada gente tchau obrigada Obrigado. Obrigado.